Acabei de aguar minhas plantinhas, eu não fui caminhar pela manhã, porque ainda estou um pouquinho enjoada, acho que está tarde mesmo. Aí eu vou mostrar aqui como é que se faz, muda de abacaxi, que eu nunca na minha vida soube, mas já aprendi na internet. Olha aí, ó, como é que se faz. Eu aprendi com a moça, que eu não gravei o nome, mas eu me inscrevi no canal dela. Que você pega, tira a coroa do abacaxi e aqueles, essa partezinha aqui da coroa que fica no pé, é todinha.